Link da minha peça toda quinta às nove no Frecaneca em São Paulo, vamo compra! Ô Chapau Globo, mano, relaxa. Olá amor. Olá. Eu já achei que ia ter algo incrível, não tem nada, tem mais fila, já é a décima quinta fila. E pior que a gente vai entrando na fila sem nem saber o que é, né? Mó de brasileiro. Ah, é uma fila, vou entrar. Vamos começar? Vamo lá. Gostoso! Nossa. Amanco, amanco, Rulho! Ah, meu vizinho, mano. Caralho, olha isso aí. É, que que é, pelo amor de Deus. Começando mais um vídeo aqui, dessa vez a gente veio num cruzeiro, mano, em convite da ASUS, pra falar um pouco do Zenfone 3, Zoom, mas esse bagulho laranja parece aquele chup-chup de mel. Eu fico me perguntando pra onde vai o cocô disso tudo aqui. Não ficando aqui no quarto, tá suado. Se você der a descarga sentado, mano, nossa. Você faz a chuca já. Já faz a chuca. Já faz a chuca. Primeira vez que eu venho no navio, eu tô um pouco transtornado. A cabeça tá indo pra lá e pra cá. Aí, o que que acontece? Eu tô penso pra cá. Eu vou beber, aí eu vou cair pra lá e aí equilibrou, entendeu? Nossa. E aí galera da Forfeit Club. Beleza. E aí galera da Forfeit Club. Beleza. Beleza. Lembrando que eu tô tomando gin, quer dizer, você tá tomando gin, é mais fraco. Não é mais fraco, tem 40%. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. O que é isso? Pra completar, simbora. O nosso santo bateu. Tá louca já? Vamos tomar whisky, vamos virar whisky. Rapidão, vem, 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 vem. Eu odeio whisky. O whisky é horrível, né? Não sou muito enxergado não. Bebeu? O whisky não me desce. Nossa, que dor no peito. Vai cagar? Mano, você parece o Goolias, mano. Vai ser todos em um, caralho. Nossa, os flippers. O Pikachu gordinho. Ué? Bugou? Nossa, que bugou. Você que é uma anta. Ô, você é um tonto. É pra cá, ó. Gastei 15. Seu famoso otário. O que vamos fazer lá? Dá uma passeadinha? Parece o meu vô, mano, falando. Na verdade, meu vô não fala, porque ele morreu. Quantos likes essa vista merece? Ah, merece meio milhão. Pianão da porra, hein? Tudo bem? A gente aguarda a senhora. Tô velha filmando a milenar subir. Quanto que vai demorar? Que porra é essa, mano? Mano, eu adoro essas esculturas com trombose. Isso aqui é o que? Um joelho? Camila, fala se não dá nojo. Você vai comer a batata sabor de suor, mano. Azeite. Azeite. Não parece, mano. Aja salada, caralho. Eita, caralho. Tem umas pastas boas aqui, uns negócios. Ó, vem de abdômen, tem uma trincada. Vou pedir uma porçãozinha de abdômen trincada. Dê piloto aí, meu irmão. Quando vai sair o Aparelho Maravilhoso? Segunda-feira, dia 27. Qual é o preço? Já pode falar? A partir de 1,899. 1,899? O povo quer viver até 80 anos. Você já viu, véio? Véio só se fode. Você quer viver até quanto? Pô, pelo menos até o final do ano. Eu não quero viver, não. Eu prometi. Vamos fazer uma escolinha do Golias aqui, ó. Professor. Oi. Posso ir no banheiro? Não. Puta e função do cara. Mano, essa escolinha parece um puteiro. Tudo roxinho assim, não parece? Nem, não. Nunca mexa. Não. 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 Puta, que celular top é esse? Nossa, é esse o celular da Asus. Puta, celular madafanka. É o Zenfone 3, com zoom mais foda que eu já vi. Não, não. Nunca mexa, cara. Calma, vamos. Calma, calma. Ele deu no celular. Calma, eu já peito. Calma, eu já peito. O cara tatuou o satanás. Mano, satanás, mano. Estou no seu lugar. Eu já peito esse vídeo aí. Eu já vi, gente. Tatuou a carpa. Tatuou a Jesus. Mano, satanás, mano. Minha cabeça é um tanque de guerra atravessando em uma cruz. É a morte. É a morte. Meu Deus. O que que tá escrito aqui atrás? Eu te amo, macarrão. Eu vou avisar. Caralho, olha o cachorro ciscando. Bora, Felipe. Caralho. Mostra. Tatuou o demônio alegre. É o detentor de todos os pecados do mundo. Ele tatuou ele alegre. Esse é um palhação bonitão, né? Tá, um palhaço. Onde é que ele tá? Pô, ele tá legalzão. O cara de que vai matar, né? Vai assassinar alguém. O que que ele tem aqui? O machado que tomou um tiro. O machado dele levou um tiro. O machado. Para, para, para. Esse cara é um otário. Eu, eu, eu. Você tá tudo demônio. E eu, eu sou otário. Ei, vamos eu tomar água. Puta que pariu. Finalmente eu tomo água. Entalei. Eu entalei. Tá muito ruim. Olha lá. Tô entalado. Filha da puta. Que decepção. Tô. 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 Solta, mete o louco na dancinha do gás Oh, gás! Vem com o MC Vitão na dancinha do gás Oh, gás! Oh, gás! Gente, o que aconteceu foi o seguinte A gente ganhou o desafio aqui de melhor fantasia E o Israel, que é o camareiro, ele perguntou se alguém tinha um celular sobrando pra dar pra ele Que ele precisava Então a gente vai dar uma de Gugu aqui hoje Vai deixar as pessoas felizes E aí a gente vai dar um celular pro Israel Então, GAMESHA! A gente tem um presente pra você Tcharam! Eu não sei o que falar, eu não sei o que falar Obrigado Agradeço, cara Valeu, obrigado de coração A vida é injusta, né? Um dia você tá no navio e no outro você tá em Osasco Altos e baixos Claro que o alto é Osasco Tamo de volta ao Osasco aqui O navio foi do caralho Eu queria agradecer a Asus Tô finalizando mais um Daily Vlog Mas antes, eu queria mostrar pra vocês O lançamento da Asus Que é o Zenfone 3 Zoom Esse celular, ele tem essas duas câmeras traseiras Aqui, ó Uma delas tem uma qualidade Fudida E a outra tem um foco gigantesco No Zoom A bateria desse celular é monstruosa Já teve caso de nego que ficou O dia todo assistindo o filme Deixou rodando E o negócio durou de um a dois dias Além de que Ele também serve Como um carregador portátil Você pode estar com esse celular carregado Ele vai puxar energia pro seu outro celular Então tu pega o telefone Desbroquei a tela Mas é isso, mano Zenfone 3 Zoom Já está nas melhores lojas do Brasil Corra lá pra comprar o seu Você que tá assistindo esse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Poste um comentário aí embaixo E divulga pra todo mundo nas redes sociais Um beijo Até semana que vem Valeu Wow